É galera, infelizmente nem o goleta vai embora, o goleta vai embora, vê só a cordeira, a moto do Hitler aqui, trocou a cordeira, tem que jogar no lixo, então não tá aqui o boluzinho, tá? Faz um 360 com o goleta, que eu vou embora, a galera não vai embora, vou embora, bora, golzinho acelera, hein? É o último vídeo com o golzinho, vou gravar um vlog pra vocês aqui, galera, passe no canal do Hitler lá, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo dele lá, galera, faço o mesmo aqui, E tem alguém conversando aqui bem alto, Alan de Rouros, quem sabe, próximo carro, quem sabe, desce no ar, desce no ar. Pra onde que ir? Demora, hein, rapaz, tem que tá? É, aí ó, vai pro trabalho de moto aí, ó. É que é piloto, rapaz. Vamos embora, pega bem aqui, goaára. Não faz isso, galera, dirige-o com... você mexe no telefone. Quase 3 horas de madrugada. Bora, bora, bora Acabou que eu nem mexi em muita coisa do carro não E o carro tá indo embora, hein, galera Infelizmente foi por Problemas pessoais Mas vai ser pra um bem maior Eu acho que o farol dela No mau contato aqui Você parou no posto? Eu tô aqui embaixo do posto Na saída Aí, ó Fica aí com ela Se quiser deixar um tiquinho aqui, olha Galera, o golzinho Vou pôr o capacete aqui Vou pegar o capacete aqui dentro Tô com o capacete aqui já, galera Vou gravando o golzinho de fora aí pra vocês Eu já tô aqui na frente Beleza A moda do ítalo aqui Ih, batendo aqui, ó Boa ordem de roubo, boa ordem de roubo Boa ordem de roubo Eu vou te esperar que eu sei aqui no restaurante Ó, pode seguir, pode seguir Beleza Outro lado de roubo Cidadezinho movimentado Viajando pra todos os contatos Lá, quarta-feira, brava Ó, que carinha ali é legal, né Boa Deixa eu ver o que você me fala É pra cá então, né É, eu acho que é Ó o cara do rancho Vem com o cara, pê Ó pra você ver aqui Bateu o carro Que idê esse cara Vou sair fora, vou sair fora Esse cara vai aqui Hum, deixa eu ver É aqui Então galera Chegamos aqui na casinha Que vai ficar aqui Dois dias, né É Ficar aqui dois dias O carrinho tá aqui Tem que dar um banho Olha o que isso aqui, ó Olha o que isso aqui, ó Olha o que, ó O que isso tá fazendo, hein, meu filho Vai quebrar a teia Vai ter que pagar a multa Vocês vão quebrar não Tô vendo a... É, né Não Vai subir o motinho de novo Não Vai De bicicleta Minha moto vai ficar na samba De bicicleta É que eu vou até redar a multa Então galera Esse então foi o vídeo Então Olha lá o Itla Macaco Oi Esse então foi o vídeo Então galera Se inscreve no canal Passa no canal do Itla E você tá com coisa inscrito agora Não me engano Eu tô com 545 Ali então Se inscreve muito no canal do Itla Deixa muito larga e lá É isso então Ainda hoje Hoje? Hoje Bravo É, hoje? Hoje Até você postei esse site Até Que que é Gozador Que que Então o golzinho tá indo embora galera O próximo vídeo já Vou entregar Então se não for o vídeo então Se não for o vídeo então Inscreva-se no canal Ative o sininho Eu não perder nenhum vídeo então Falou fui, a nós, abraço, tchau Tchau